Sintese de muitas determinações A realidade social é feita de contradições Mas a árvore não pode esconder o arvoredo Vem um grande analista, revela o segredo Na acumulação de capital É mais-valia pra cá, é mais-valia pra lá Capitalismo é selvagem, é global É mais-valia pra cá, é mais-valia pra lá Tempo roubado do trabalho social Mercadoria é alienação Trabalho, salário, a danação A grana diz, trabalho sozinha A fórmula é, DMD linha É a síntese, síntese De muitas determinações A realidade brasileira É feita de contradições Mas Um grande analista indicou o caminho Ninguém pode vencer essa luta sozinho É luta de classes, coração Tem a novela, meu bem E tem a Xuxa também Pros elitismo tem no Jornal Nacional Tem desemprego, meu bem E tem a Dengue também Desigualdade e tortura federal No Brasil todo foi um ti-ti-ti Todo mundo pensando Do genote a xaui Mas agora é a hora Da transformação O carnaval traz Nossa revolução É a síntese Sintese De muitas determinações A realidade social É feita de contradições Mas A árvore não pode esconder o arvoredo Vem o grande analista Revela o segredo Da acumulação de capital O manifesto falou O comunista escutou Tem que seguir O movimento popular O grande mestre mostrou A grande escola ensinou Dizer o samba no pé se levantar Lá no rio os herdeiros Da filosofia Descobrir o pandeiro Atui com a magia Mas agora é a hora Da transformação O carnaval traz Nossa revolução Carnaval! Revolução! E aí Sim! Sintese Tribute das determinações A realidade social É feita de contradições Mas A árvore não pode esconder o arvoredo Vem o grande analista Revela o segredo Da acumulação de capital É mais valia pra cá, é mais valia pra lá Capitalismo é seu padre, é global É mais valia pra cá, é mais valia pra lá Tem que roubar o trabalho social Mercadoria é alienação Trabalho e salário, trabalho e sal É grande, trabalho sozinha A palma é, tem que ganhar O samba da mais valia é de Sérgio Silva O enredo se apresenta como uma verdadeira aula sobre o manifesto e a teoria da mais valia Suas mensagens revolucionárias e suas repercussões políticas nesse país tropical Objeto de uma aprofundada análise social Um destaque teórico vai para a indicação da Fórmula Geral da Acumulação de Capital DMD Linha No vocal, Analia Cherniavski e Luciana Barbeiro Dos independentes do gênero No coro, Gabriel Rezende, Caio, Chico, Eduardo e Sérgio No violão, Gabriel Rezende No cavaquinho, caixa, repinique e tamborim Caio Camargo, da bateria pública No pandeiro, surdo e agogô Chico Santana, da bateria alcalina Apresentação de Eduardo Osório A gravação foi feita por Eduardo Paiva, no Estúdio da Vila Em Campinas, no dia 18 de fevereiro de 2005, dez dias depois do carnaval Ah, Sérgio Silva agradece a todos pela participação Valeu, Godinho! A gravação foi feita por Eduardo Paiva, no dia 18 de fevereiro de 2005, dez dias depois do carnaval A gravação foi feita por Eduardo Paiva, no dia 18 de fevereiro de 2005, dez dias depois do carnaval